e chegou a hora pessoal a gente vai avançar nessa quest urgente aí de cinco estrelas chama reunião de curio é uma urgente quest com uma bait falando caça e um lonagaron mas quem joga monster hunter sabe que se é bait né até porque a gente já caçou ele no meio dessa quest deve rolar alguma coisa aí é misteriosa que bom vamos descobrir juntos a build que vou usar é a mesma que eu usei no teostra então estamos usando ainda a arma do shagaru magala já está na afiação roxa 30% de afinidade 42 de dano dragão aqui as partes de armadura e as skills que estão em cada parte né já com os adornos equipados aqui o talismã reforço de ataque nível 3 e 2 em vez de reforço de defesa estamos com 651 de defesa 40% de afinidade base mais o 10% aqui que vem do poder máximo tá então fica em 50 mais 50 da exploração de fraqueza chega em 100 aqui o pergaminho laranjado pergaminho azul e as skills ativos no momento estão lindas 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 com o set que deu para fazer até o momento eu acho que essa build ficou bem poderosa tá obviamente depois eu quero aumentar o polimento protetor ou colocar toque mestre depois eu quero aumentar o prolongar poder ali também para ficar a top do top fechou então é isso só comer aqui a gente vai conferir essa quest conferir qual é o segredo dela na verdade study phase e vai conferir o fogio que o outro aqui em real da galera há dois casos e eu tô falando vão lá e eu não tô falando e bad Cadê os espiripássaros, mano? Os espiripássaros desapareceram, velho. Mano, não tem mais espiripássaros, é isso mesmo, produção? Os espiripássaros sumiram, velho. Ó, não vê nenhum, tá vendo? Não tem música, não tem nada. Só tem uma música tensa de fundo. Não tem nada. Só tem uma música tensa de fundo. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Não tem uma música tensa de fundo. Eu vou fazer uma música tensa de fundo. 1. Sai da reta dele. 3. quebrou ele de novo acabou energia vai meu filho afirma cadê um espiripássaro extra em que eu não estou vendo nenhum eu não estou vendo correu hein correu correu cai bicho grudou isso 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 e aí 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 Ué, realmente a missão era para caçar um Lunagaron Tomado por Curio Eu pensei que era só uma trap Mas não, mano Era isso mesmo O bait do bait 7h34, foi um bom tempo Ué, não acabou Retornando ao posto Estranho, né Eu acho que é uma missão de investigação Não tem espiripássaros Não tem O mapa está meio, né Aconteceu alguma coisa aqui Deve rolar história para explicar agora Deve rolar história para explicar agora Bem feito O arco-demônio do abismo O arco-demônio do abismo Se guerreirá da terra O arco-demônio do abismo O arco-demônio do abismo Deve rolar a terra E revertir as almas em chamas andantes E essas chamas andantes alimentarão a fera e voltarão às trevas A história termina, outra começa Chamas andantes, vejo que você encontrou o seu lar Bom, eu tava precisando de alguns itens do Luna, de qualquer forma ajuda Mas vamos ver o que isso significa, né? Deve ter mais história agora Tidori, o que está acontecendo aqui? Homing instinct, sim Parece que eles encontram o lugar onde eles moram Homing instinct? Oh, não pode ser Corra! Retreat! Como podemos... É impossível! Admiral Gullis They've done it They've actually done it Look at the size of it On port! On port! What is he going to do? Now, full speed ahead! Full speed ahead! Full speed ahead! Dragonators! Número 1! Número 2! Dragonators! 1! 2! Ready! Admiral FIRE! Yes! Você quer mais? Número 3! Reverse full reverse! Lower the stern! Reverse full reverse! Lower the stern! Reverse full reverse! Cara, um Dragonator explosivo agora! O que é isso? Foi apenas uma contenção, né mano? Vai rolar história! O que que o? Feel Rain! Que bom ver que estão bem! Almirante! Então essa foi... Canal de caça que o senhor construiu na capital! Sim! Graças a assistência de Kamura conseguimos chegar a tempo! Agradecemos auxílio Almirante! Mas estou muito confuso! Que raiz era aquilo? O arquidemônio do abismo! Já conversamos sobre isso! O demônio que se ergue do subterrâneo para destruir todos nós! Então não é um conto de fadas! A eras o povo do reino ouvia rosnados no subterrâneo! Foi daí que veio a história! Quando Almirante era garoto, o lar dele, que agora chamamos de Forte, foi atacado por um Malzeno! O pessoal ouviu os grunhidos também, né Almirante, subindo das entranhas da terra! Conforme o rio e bombo continuou, o Malzeno circulou acima, como se esperasse algo! Não há conexão comprovada, mas para mim a existência do arquidemônio era real! E que estava ligado ao Malzeno! Quando me tornei Almirante, contei em Sua Majestade e Bahari e encomendei o meu novo navio! Você provou estar certo dessa vez! O arquidemônio do abismo emergiu! É o novo hospedeiro do escúrio? Não novo, mas real hospedeiro! Um incidente recente respondeu muitas perguntas! Para começar, as crateras misteriosas não foram obra do Malzeno, mas criação do arquidemônio! Quando o Malzeno, o dragão ancião soberano do reino, fareje algum invasor no território, ele vai verificar! Era uma briga de gigantes, no fim, que afetou o resto de nós, só que eles não lutaram imediatamente! O arquidemônio nunca tinha emergido, então presumimos que as crateras eram coisa do Malzeno, mas olha só o tamanho! Hmm... E o escúrio furou o golpe de despedida do arquidemônio contra o Malzeno, foram deixados na superfície para se alimentar antes de voltar ao hospedeiro! Agora ele tem toda a energia do escúrio, então não sabemos a dimensão do poder dele! O reino nunca foi uma ameaça, tipo, ele quase o destruiu duas vezes e agora o maior inimigo dele se foi! Nosso novo navio só nos ganhou algum tempo, se aquele bicho aparecer a gente já era! Não podemos nos entregar ao medo! Com a ajuda da Kikyoja superamos perigos invencíveis, bem como fez Kamura! Você precisa atiçar as chamas do espírito de luta novamente e ajudar a salvar! A guilda nos informou de que batizaram o arquidemônio de Gais Magorme! Então esse é o nome do bicho! Com sua ajuda eliminaremos esse demônio! Os Chevaliers encarregados de sondar a área estão a caminho de lá para servirem de ligação conosco na superfície! Antes que aquele diabo volte à superfície, temos que levar o navio à cratera e acabar com ele! Desta vez pela última vez, vamos destruir o mal sob nossos pés e deixar a luz cobrir o reino de novo! Então, eu acho que essa é a batalha final, né? Pelo menos o final inicial da história aqui de Elgado, né? Eu não sei se vai ter outro final no endgame ainda! Um arquidemônio do abismo! Um arquidemônio do abismo! Então, um demônio de conta de fadas está por trás de tudo isso! Mas, segundo o Contra, ele surgiria quando as pessoas estivessem com os corações sombrios e as destruiria! Você, todos os cavaleiros, toda a equipe de pesquisa, todos que trabalharam tanto para proteger o reino, nenhum de vocês tem um coração sombrio! Nada está mais longe da verdade! O reino confia em vocês! Os cavaleiros atrás do arquidemônio vão ser responsáveis pelo contato com a superfície! Então, foque na batalha! Eu confio em vocês! Sei que vai cumprir o seu dever! Estarei aqui esperando você retornar em segurança! Missão urgente! A prova de coragem! Ih! Proof of Hero! Já prevejo, hein? Então, agora é o boss final, meus amigos! Eu acho que é o boss final, né? Pelo que a história indica, parece! Bom... 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 Ah... Basicamente... Eu vou manter a mesma build que eu já estou! Não vou mexer em nada! Ok? E o risco da gente morrer nessa batalha, provavelmente vai ser quando a gente ficar... Estumado! Porque não tem espaço para colocar aqui nada contra a resistência e atordoamento, né? Se a gente ficar atordoado no meio dessa batalha, provavelmente a gente corre o risco de morrer no golpe seguinte! Então... Vamos tentar não ficar atordoado e... Vamos ver o que que vai dar! Vamos lá! Vamos lá! Grão duro! Mega pele! Grão de força! E... Pó! E... Os demônios pertenham apenas no antelostros! Desculpe! Deixem de volta pra sua imputada, inimiga! Bicho feio do caramba! Vamos cortar a unha! Lepse é o cortador de unha do reino! Oficial! a gente é grande velho e tem unha para caramba para cortar aqui tudo 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 ae 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 cadê um air bug estranho O bicho se movimenta. Eu acho que tem que quebrar essas pernas, essas unhas dele e tudo. A lasqueira, quando ele vira, o corpo dele é tão grande que ele te baixa com a cauda. Vai, meu filho. Cara, é muita perna sobrando aqui, viu? É uma cauda ali também. Que que é isso, mano? Isso aí que eu não faço ideia do que tá acontecendo. Caiu, mano. Bateu. Bateu. Cola, 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 cola. Isso. Ativar. E aí? Não, não. Não. Ativar. E aí? Saiu. Vamos lá de perto. Eita, vamos lá gente. Deixa eu colar aqui. Vai cair, não vai? Nossa, mano, que isso? Tem perna para todo lado o negócio. Vai cair umas escamas doidas aí. Sai. Que isso, mano? Será que eu posso bater aqui? Opa, aconteceu alguma coisa. Será uma transformação? Ele tá puxando a energia do escuro, velho. Calma aí, acertaram ele. Lascou agora que começa a luta, mano. e lascou agora que começa a luta mano e ali foi só e aí tá o imanó tamanho do bicho velho o que é isso irmão o homem corre e socorre mano tá lasqueira velho e agora as unhas tão maior hein tá mais fácil de cortar e aí O que é isso? 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 Gruda, 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 isso Caio Está bravo, filho Cadê? Cadê? Bora, 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 fio O que aconteceu? Agora que eu vi que dá pra destruir esses negócios aqui, ó Vai Sai de perto Sai de frente agora Sai, sai, mano Pelo amor de Deus Ah, explosões, mano Morri Morri Puts, gruda Nossa, velho Calma aí, calma aí, velho E aí Tá nervoso, não é? Tchau. O que é isso, mano? Cadê um Iron Bug extra nessas horas? Tá difícil, velho. Sai! Puxei pra explosão, mano. Tchau. 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 Cai, filho da mãe. Tchau. 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 O que é isso? Agora é minha dança! Ataca! Cadê, velho? Ai, meu Deus, que céu. Caiu? Ai, meu Deus, que céu. Caiu? Meu Deus, bate. O bicho tá com a cabelinha, velho. Nossa, mano. Calma. Eu precisava só de um art bug, velho. Nada mais. Me roubou, mano. Me roubou, mano. Me roubou, filho da mãe. Dois golpes seguidos. Me roubou, mano. Me roubou, mano. Me roubou, mano. Não! Pelo-o-o-o! olá olá putz grilo velho levanta eu falo E aí e a luta toda bem eu falei o único ponto de falha dessa build é não é ficar tonto e se pariu viu velho agora corre o risco de eu morrer aqui oi ok me ae e e e e e e O que é isso? O que é isso? Cara, o bicho tava semi-morto, mano Semi-morto, mano Semi-morto É indignante, velho Tomar kill no final da quest assim Acredito, velho Faltava tão pouco, mano, tão pouco, mano. Mas tá aí. O único ponto de falha dessa build é esse, né? Você tem muito ataque, mas foi erro meu também. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! O poderio ter sacrificado dois níveis de reforço de ataque. Olha, é inacreditável! Pra colocar dois níveis de reforço atordoamento, né? Que provavelmente aí seguraria. Mas aquela rabada que eu tomei... Tomei um golpe, depois de uma rabada não tinha como fazer nada ali, não. Ali eu morri, porque não tinha mesmo como ir morrer. Sim. O que eles estão fazendo? Sem o seu host, é tudo over. Hum, se ele morre, o Kúrio começa a morrer? Ou não? Uma história acaba, outra começa. Onde está o lugar de nosso retorno? É uma canção velha do Reino do Reino. É como se... tudo isso foi falado há muito tempo. Nossa, escama de dragão abissal. Não dei sorte de vir à gema dele. E tem saqueados. Meu Deus, 19 minutos? É tão quieto. É bom ver o que as coisas voltam ao normal. O que é legal? Sobricamente... Aí se eu for a época de graça, ela também está fora. O que é que o bando é que o que é que não é queimais? A história já terminou. 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 De acordo. A história já terminou. 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 A história já terminou.